Olá, meus queridos, beleza? Bora lá para mais um exercício, exercício número 5 da aula 8, beleza? Bora lá, pegue seu material, acompanhe comigo. Uma haste luminosa O é colocada diante de um espelho com campo de foco F perpendicularmente ao seu eixo principal e com uma de suas extremidades sobre E. Muito bom. Se a distância da haste ao espelho for igual a 3 meios da distância focal do espelho, qual a alternativa que melhor representa a imagem I formada? Muito bom. Bom, meus queridos, isso aqui nada mais é do que raios rotáveis, né? Se nós soubermos bem raios rotáveis, dá para a gente fazer esse exercício numa boa. Bom, ele falou que tem que ser antes do 3 meios da distância focal, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Relembrando aí os raios rotáveis, né? Se eu pegar o meu objeto aqui no meu foco, beleza? Vou pegar o meu objeto no meu foco. Se ele passar pelo meu foco, ele incide o quê? Paralelo, beleza? E se ele incide paralelo, ele vai passar pelo meu foco, beleza? Então, qual seria a minha imagem? Seria a minha imagem, seria aqui, ó. Beleza? Essa seria a minha imagem, esse seria o meu raio notável. Ou seja, seria uma imagem maior invertida, beleza? Bom, isso aí é a minha alternativa. Minha alternativa D, né? De dado, que é a única que dá para ver aí, a única que dá para a gente perceber. Então, é só um exercício de raio notável. Se você souber bem raio notável aí, você manja muito nesse exercício aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto!